Vamos apresentar o nosso maravilhoso laser. Pronto, esse aparelho, Lu, ele é maravilhoso porque ele é praticamente um piloto automático. Na programação eu vou colocar qual é o fototipo do paciente, a cor do pelo e a textura desse pelo. Depois desses três itens, ele vai me dizer a potência que eu vou utilizar no paciente. No caso você já está com o paciente, já conhece, já fez todo o... Toda a avaliação prévia, precisa estar sabendo se não tem nenhum tipo de contraindicação, se aquela pele está preparada para fazer o procedimento. Caso esteja tudo certinho, ela já pode fazer no mesmo dia. E hoje qual a região que você vai fazer o tratamento? Hoje eu vou fazer buço e perna. Pode? Pode. Adorei. Então vamos acompanhar essa sessão que eu quero conhecer de pertinho. Eu adoro, vocês já sabem, né? Podemos? Podemos. Já terminou o buço? Já terminei. Gente, eu contei. Muito rápido. Acho que foram cinco cliques que você deu na máquina. Exatamente. Muito rápido. Estou impressionada. Vamos ver na perna, então. O paciente está ok? Tudo certo? Acho que ela dormiu. Vamos lá, continua. Agora, para fazer na perna, eu vou mudar de ponteira. Essa ponteira eu utilizo em pequenas áreas, bulso, contorno, axila. Para fazer perna, coxa, costas e abdômen, eu faço com uma outra ponteira, que é uma ponteira maior, que ela tem uma sucção também. Que esse também já é um diferencial do Light Desire, né? Exatamente. Porque a maioria das ponteiras, elas são padrões. Aqui não. Exatamente. A gente só gosta mais. Exatamente. Então, dessa maneira, realmente consegue atingir a uma área específica. Exatamente, Lu. É, gente. Hoje em dia só tem pelo, né? Quem quer. Quem quer. É verdade. Então, vamos lá, mostrar como é feito agora na perna. Eu percebi que a perna dela está depilada. É obrigatório para essa sessão estar depilada? É sim, Lu. Precisa ter depilado com gilete ou então com creme depilatório. Não pode ter feito com cera. Não pode ser feito nenhuma técnica que arranque o pelo. Tá sentindo alguma dor? Eu fico impressionada e falo isso o tempo todo. Enquanto isso, ó, a sessão continua ali. Olha o laser funcionando. Realmente, esclarecida e zare é sucesso. E tá aí a explicação. Prontinho, Lu. Sério? Finalizamos. Gente, rápido, indolor e com resultado perfeito. Essa é a palavra? Perfeitíssimo, excelente. Muito obrigada mais uma vez. Bem-vinda sempre ao nosso programa. E quando tiver novidades, ó, já me avisa, tá? Com certeza, Lu. Quero fazer em você também. Então eu vou ficando por aqui, né? Vou aproveitar, gente, para eliminar aqueles pelinhos indesejados. E aí Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.